Ex-ministro britânico da Saúde, Matthew Hancock, assaltado do metrô de Londres. O antigo ministro da Saúde britânico, Matthew Hancock, foi agredido no metrô de Londres por um homem na casa dos 60 anos que foi preso e permanece sob custódia policial. Aqui, o ex-ministro da Saúde do Reino Unido, Matthew Hancock, Typhoon Salsi, Zuma Press, contato POTO. A British Transport Police, BTP, disse que a primeira informação que recebeu sobre o incidente o alertou para o homem ter sido agredido e assediado da estação de Westminster, na terça-feira de manhã cedo. As autoridades prenderam, desde então, o homem de 61 anos como principal suspeito do assalto, embora as investigações ainda estejam em curso, de acordo com a Sky News. Um porta-voz do antigo ministro disse que o incidente foi muito agressivo e desagradável, e disse que o atacante era um teórico da conspiração perigosa. Agradeceu também a polícia e aos agentes do BTP pelo seu trabalho. Felizmente, esse tipo de comportamento é uma ocorrência rara, mas são casos como este que realçam novamente a importância de parar a desinformação não fundamentada que causa tantos danos, acrescentou ele. Hancock foi ministro da Saúde de 2019 até 2021, quando se demitiu depois de ter quebrado as restrições durante a pandemia para se juntar a outra mulher com quem, alegadamente, tinha um caso extraconjugal. No final de 2022, voltou a suscitar controvérsias quando participou em Young a Celebrity, Jet Me Out of Horror, um reality show de sobrevivência e que participou ao lado de outras celebridades e para o qual o Partido Conservador Britânico decidiu suspendi-lo como deputado. Volte Europa Prez!